Vê lá! Vê! Vês? Escanora até corre! Vê! Olha! Vês? E queres saber como é que as focas andam? Como é que andam as focas? Como é que andam as foquinhas? Mostra lá! É assim? Exatamente! Pá! Arrasta-se! Oh, Comissário! Já que estamos aqui na terra dos Cowboys... Sim? Deixa-me brincar aqui um bocadinho com o meu leão marinho, por favor! Por favor! Queres brincar? Ah...